Música Estamos de volta, estamos de volta, mas eu vou deixar tu apresentar também porque tu vê o que que acontece né, a gente tem, nós estamos de sorte né Adel? Eu não sei o que acontece cara Nós só somos gente boa, o pessoal vem aqui e depois vem com troféu de campeão Na realidade a sorte é nossa né, que os caras vem aqui, aí ganham e voltam né, que eles podem ganhar e nem voltar mais Não, mas eles sabem que vem aqui, me apresentam os dois aí, que ganharam aí, ganharam alguma coisa na vida? Primeiro vamos dizer o seguinte, deixa eu ver o que que é isso aqui A gente tá falando ô Valdir, não só do automobilismo gaúcho Primeiro lugar, Fórmula RS, oitava etapa, os caras são fera cara A gente não tá falando só do automobilismo gaúcho cara, a gente tá falando do automobilismo local cara A gente é aqui de Novo Hamburgo, é difícil pra equipes A minha surpresa quando eles vieram pela primeira vez aqui de nós tínhamos uma equipe né, e que pai e filho envolvido Mas agora tá, já que tu disse pra eu apresentar Então apresentando Não vou começar pelos, não vou chamar de mais velho, vou dizer porque o cara é mais experiente né, que nem tudo né Então vamos começar pelo chefe da equipe Pelo chefe da equipe né cara Então tá, a gente tá aqui com o Ismael Torresan e com o Lucas, que por acaso, só por acaso é filho dele já Também é outro que nasceu em Tarumã né cara Bom, aquela vez Nasceu em Tarumã Aquela vez ele disse aqui Que ele já estava em Tarumã na barriga da mãe né Mas é assim né cara Então tá aí agora É por aí, é por aí Ah, muito bom Tem que tá no sangue mesmo E aí Tia, vocês estiveram aqui, vocês tiveram a oportunidade de ver na primeira parte do programa O pessoal do veterano do Farroupilha aqui com o troféu, campeão Porque eles passaram aqui e a gente diz, quem passa aqui é campeão E não sei se vocês lembraram, eu falei que vocês, vocês ganharam alguma coisa esse ano Ismael? Ganhamos, ganhamos, estamos todos de parabéns, a cidade, o programa e a equipe Porque nós temos que passar aqui e aí Eu tava ali só pensando mesmo E é verdade E aí, e esse... Passar pro cara né Ele corre alguma coisa ou não, ele apita lá Boa noite Lucas, tudo tranquilo? A corrida tá aqui ó Ah, tá ali, tô mostrando Tá legal Então esse é o que, o resultado de tudo tá aí Depois de um ano difícil, de várias dificuldades Pelo menos na última etapa eu não podia deixar passar né O primeiro lugar, tinha que vir Ah, então tá bom E ganhamos o campeonato né O campeonato Com outro piloto da equipe, o Lucas Alves, que é de pelotas Que eu mencionei aqui, que era um guri novo E que entrou sem experiência né, primeiro ano E faturou o campeonato De uma forma assim, brilhante Porque ganhamos o campeonato por um ponto E muito disputado E a gente sabe que é um campeonato competitivo né Com certeza, com certeza Muita disputa Tem muita tecnologia hoje nos nossos carros que envolve Então, isso hoje afunila muito né Que depende muito do piloto e muito da equipe Ismaela, outra vez tu esteve aqui Depois a gente conversando com as pessoas na rua Dizem, ah, mas tem uma equipe em Novo Hamburgo Tá assim Então a gente vê que é um pouco divulgado As pessoas não sabiam até Que tinha uma equipe em Novo Hamburgo E realmente é uma equipe de Novo Hamburgo Onde vocês tem dois carros participando da competição E tinha mais dois carros Que servem ou pra alugar, pra emprestar Exatamente São quatro carros que a equipe tem né Ou pro filho destruir E o pior é que diz que não pode xingar o filho Que a mãe defende eles ou não É, defende mas em parte É, mas ela também cobra Quando vê que passa um pouco da jogada Opa É Mãe é mãe né E aí me diz quando é que vocês Um ponto Então não deu nem pra dizer assim Quando vão ser campeão só Quando deu a bandeirada mesmo Só a bandeirada quadriculada Bah, ganhamos Foi na bandeirada Foi na bandeirada mesmo Na última prova Na última instância Assim foi na Nós chegamos em Tarumã Na última etapa Com treze pontos de desvantagem Treze de desvantagem E nós tinha que Era só dependia de nós né Então Eu até falei pro meu piloto Olha que eu pude te ajudar Até agora Eu te ajudei Agora só depende de ti Daqui pra frente é tu e tu Então não pode errar Não pode fazer nada Então já começou fazendo certo Fazendo a pole Ganhou a primeira prova O Lucas tava bem também Ia chegar em segundo Que era a estratégia da equipe Mas se enrolou lá com Com o concorrente Andou jogando ele pra fora E depois até Trocaram umas farpas né E É coisa de corrida né Isso é coisa de piada E falou de propósito Que jogou ele pra fora Que tá disputando o campeonato E E aí veio a glória Pra mim né Como pai Chefe de equipe Já no terceiro ano Dentro de uma categoria Muito disputada Veio a vitória dele Na segunda prova né Então fizemos a vitória Na primeira Vitória na segunda Com o Lucas daí E o Lucas Alves Chegou em terceiro E Consagrou o campeonato Campeão Falou agora uma coisa cara Que eu acho muito interessante Existe um ditado Que diz o seguinte Deus não joga Mas fiscaliza né Eu costumo dizer Na nossa praia né Que é o automobilismo Eu costumo dizer Que Deus não pilota Que ele não corre Mas ele é fiscal de pista Né cara Ele diz ele Se tu pegar o microfone É bem mal Olha só hein Que legal Eu pensei que ele estivesse fazendo Eu me fiz de louco Vou ser bem franco Eu me fiz de louco Pensei que ele estivesse dizendo Que o tempo tava acabando Fazendo assim ó Vai acabar Vai acabar E eu precisava falar Tá mas então O que eu tava dizendo é o seguinte A gente costuma dizer Que Deus não joga Mas fiscaliza né Nesse caso aí Tá provado O que eu costumo dizer No nosso meio Que é o automobilismo Que Deus não corre Mas é fiscal de pista né Cara Porque o cara Acontece como aconteceu O cara vai lá Dá uma letra De aço de pá Tirei O cara vai lá E vence né Cara Aí tem que ter Tem que ter a garrafa vazia Pra vender né Teve bastante maturidade Ele pode contar aí Então é Eu gostaria de ver do Lucas Aí como é que foi o ano Lucas Quer dizer Mais um ano de aprendizado E agora Que agora Agora vocês passam a ser A vidraça Exatamente Agora vocês passam a ser vidraça É que ser A equipe a ser batida Por todos né A equipe no caso Foi protestada e tal Por itens de carro Foi feita as vistorias O combustível Foi pro Inmetro Foi Então tava tudo legal Entendeu Não tinha nada Então eu sempre digo né Quem tem que trabalhar São eles agora né Porque tava tudo dentro Do regulamento Tudo certo E foi Mérito de trabalho Agora Mas eu digo No próximo De 2016 Vocês passam a ser A equipe a ser batida E aí Exatamente Todo mundo é adversário Como é que tu sentiu Que hora tu achou Que ia dar O Lucas Acho que desde o começo Do fim de semana Dos treinos oficiais Que eu e o Alves Começamos No segundo treino Que é o principal Nós já chegamos Ele primeiro E eu em segundo Fazendo dobradinha né E botando O maior concorrente dele Atrás de mim Daí fui Na tomada Fiquei em terceiro Sofri uma punição Por um erro meu De aprendizado Larguei em quinto Daí Passei dois Na corrida Uma boa Outra passagem Dei brigando Com ele Ele foi desleal Como meu pai contou Que acabamos se batendo Praticamente se batendo Eu rodei pra não bater nele Depois discutimos E tal Mas coisas que acontecem Eu que era o metido No meio Já que ele tava Esputando o título Mas eu tô metido Mas a tua equipe Tava em jogo Ali também né Exatamente Eu tava defendendo A minha equipe Tirar o microfone Da mão do cara né Já falou Agora deixa eu falar Mas o detalhe Não é o negócio É o seguinte cara É uma coisa Um detalhe Um detalhe Não um detalhe Eu vou perguntar Pro chefe de equipe Como é que fica Tem dois Lucas Correndo Como é que fica O rádio Como é que é o rádio Como é que é o rádio Dois Lucas Ô Lucas Qual O rádio fica Com o meu braço direito O rádio no caso E a gente se comunica Entre si Os dois pilotos E o O meu companheiro E como é que dá Para a confusão E aí é o Torresan E o Alves Não tem Lucas nessa altura Só no sobrenome Se não Não tem como né Lucas é só nome E a instrução Que é passada pra ele No caso Pro Torresan O Alves tá na escuta E vice-versa Então a gente tá Tá comunicado Com os dois carros Na equipe E com a equipe também Com o chefe de equipe Que sou eu no caso E o meu Meu auxiliar Que é o Que fica com o rádio Eu fico mais no olho Mais de ouvido Que beleza Tudo que se passa na volta Ô Valdir A gente tinha A gente na realidade Tem ali Uma entrevista Gravada com o Kaká Lá no nosso templo Lá em Tarumã E eu não sei Dá pra gente rodar Um segundinho Rodrigo Porque a gente já tá Na reta final Do programa E daí como os guris Fizeram só o primeiro O segundo bloco A gente acabou nem falando De coisas interessantes E importantes Pra equipe Que são Expectativas Perspectivas Para 2016 E como é que vai funcionar A questão de patrocínio Que Estão buscando 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 Já Já estão buscando Com certeza Estamos já trabalhando Direto aí Não tem folga Carro de corrida Nunca tá pronto E a equipe de ponta Tem que trabalhar Senão O resultado não vem Rodrigão Bota então Esse trechinho Só lembrando que Domingo agora Que vem Tem a final Do campeonato Em Itacoara Que é a pista de terra O encerramento Só um trechinho E daí Enquanto isso A gente vai falando Porque agora No domingo Tem uma série De provas Lá em Interlagos A gente vai estar lá Cobrindo E na semana que vem A gente já vai estar Com um pacotão De coisas Já agradecer Antecipado O seu Wagner Gonzalez Também conhecido Popularmente Conhecido como Bigola Que vai estar Me hospedando Lá Vai estar me recebendo Na sua residência Vai se vingar De ti Agora é a hora De eu tomar um vinho Com ele Vamos ver Então essa entrevista Com o Kaká Rapidinho Pra gente poder voltar Dar um tchau Para os guris E era isso aí Vambora Eu tô aqui Com um cara Que O histórico Diz que o cara O Rio Grande do Sul Dá sorte Nessa segunda prova Agora Tudo pode mudar Tudo pode mudar E aí Kaká Se recuperando Se hidratando Tudo pode mudar Vou ter que contar Com a minha sorte Daqui Porque A gente veio com o carro Muito rápido Nas últimas quatro etapas Só que aqui Não tem sido assim Eu e o Daniel A gente andou Corredor de oitavo A décimo segundo O tempo inteiro Junto E sem um rendimento Tão bom Então vamos ter que contar Um pouquinho Com sorte também Sabe o que a gente Tava falando antes Na sala de imprensa Sobre o que O futuro A Deus pertence E que todo mundo Na sala de imprensa Ainda acredita Numa grande surpresa Cara Tu acredita Nessa surpresa Também Tem que trabalhar Para isso Vamos trabalhar Para isso Vamos tentar Estamos no vivo Ainda E vamos tentar Olha aí Carro do Kaká De novo O Ismael Vem cá O carro de vocês É mais ou menos Que nem o carro do Kaká Vocês podem estar Nem entre os cinco Primeiros Acontece com ele E acontece com vocês É o que eu costumo dizer Mosquito não bate Em lâmpada Apagada E é o que tu disse agora O meu carro nunca Sabe vistoriar Ah Valdir O meu nunca Isso é quem faz Na tua vistoria Chega em casa Agora tu vai ver Se não Quem manda lá No teu box Não, não Ninguém esteve lá Dizer para o Ismael E para o Lucas Nossos cumprimentos Parabéns A gente ficou feliz também Porque eu sei Que a comunidade De Novo Hamburgo Ficou feliz E nós vamos Fazer um outro Programa maior Só com vocês Aqui Para a gente poder Falar o que aconteceu E o que vai acontecer E tudo O espaço está E mais uma vez Então cumprimentar Vocês por esse título Importante E dizer para vocês Que o Santuário Continua aqui Pode passar aqui Pode continuar passando aqui O time que está bom A gente não mexe Mas é o seguinte O Santuário passa aqui Mas tem que treinar Com afinco Não é se atirar nas cordas Tá Lucas Não tem Agradecer o espaço Mais uma vez E esperamos trazer mais desses Olha aí Que legal Esperando também Você concorda com isso Ou chefe Tem que ser A equipe É hexacampeã Agora Da categoria Então aí Para o próximo ano A gente vai atrás Do outro título A gente não descansa E não vai descansar É por aí E na próxima oportunidade Que a gente tiver aqui A gente vai trazer Algum material Alguma coisa para distribuir Algum brinde Que beleza Um dia Uma tarde Uma véspera de treino Se você estiver lá Convida nós Para nós darmos uma volta Um dia lá E nós filmarmos também Vocês O que você acha Deu Pô bacana Claro que é bacana Claro que é bacana Até com a entrega A gente tinha que ter convidado A gente falou Mas Semana de corrida A cabeça fica Mil Eu estava muito focado Na questão do campeonato E Eu estava só vidrado naquilo Mas no ano que vem A gente vai estar mais perto Com certeza Com certeza Vou te falar uma coisa Segue focado No que vocês tem que fazer Bem feito Cara E se não convidar Se não aparecer Deixa sim E no ano que vem O Del vai dar uma Atenção mais especial Que beleza Ele vai marcar Você em sua pressão Nós convidamos já o Del Ele que não foi Ah tá bom Nós pudimos encerrar O programa Sem essa Rapaz Foi nos dedos Do Del mais uma vez Estamos chegando Ao final de mais O Esporte Na TV Hoje tivemos Na primeira parte Aqui os campeões Do futebol De veterano O Grime até De Favopilha Que nos homenageou Com uma camiseta Eu e o Del Vamos rasgá-la no meio E não Fica comigo E agora agradecendo O Ismael E o Lucas Que vieram aqui Depois dessa conquista O hexacampeonato Do Gaúcho E que a gente vai dar Um espaço maior Para eles Para a gente poder Falar um pouquinho mais E valorizar A nossa equipe As coisas nossas Da nossa cidade E falar em coisa nossa A Vale TV É uma coisa nossa Da nossa cidade Por isso Eu convido você Permaneça aí Com a programação Da Vale TV E hoje é o dia Daquele programa Sem noção Sem noção É o programa Sem noção Hoje aí Eu volto amanhã O meio dia No Jornal do Meio Dia E amanhã à noite No Esporte na TV Uma boa noite E amanhã à noite